Bom, deixa eu levantar a questão aqui Eu acho que é muito perto do seu coração Como você participou da formulação do teto de gás O teto de gás era para 20 anos Revisado em 10 e não durou 6 Eu queria entender Como é que fica isso na sua cabeça? Tem uma frustração dentro disso? Dava para ter continuado dentro do teto? Seria uma solução melhor? E uma pimenta na pergunta O legado que o Paulo Guedes deixa disso É um legado positivo ou um legado negativo? Vamos lá, vamos começar pelo teto O teto não me surpreende ter acontecido isso Como eu falei, na hora que você começa a botar o nariz para fora d'água As pressões políticas se acumulam para voltar para o status quo ante Muito rapidamente A pandemia teve um papel muito grande nisso Porque no mundo inteiro se tornou mais aceitável Expandir despesas, expandir despesas públicas Um monte de economista brasileiro no exterior Veio a público dizer Não se preocupe com inflação Inflação não existe mais Inflação está morta Agora é Mudou o modelo O modelo agora é mais despesa pública Mais Estado Não vai ter inflação E não foi isso que aconteceu A gente está vendo hoje o mundo todo lutando para debelar o impacto inflacionário Boa parte vindo dessa expansão fiscal da pandemia Então houve esse maior consentimento social em relação a aumento de gasto público E a isso juntou-se a polarização política no Brasil De disputa que ficou aquele leilão de Lula e Bolsonaro E quem gastava mais Tanto é que veio uma PEC da transição Que passou com unanimidade Todo mundo votou por aumentar em 200 bilhões a despesa pública do dia para a noite Então não é surpreendente que tenha estourado nessas condições Poderia ter tomado outro rumo? Poderia Você poderia manter o teto de gastos e em vez de crescimento zero Você bota um crescimento entre meio e um e meio por cento Alguma coisa assim Mas se optou Dado pelo discurso político que o teto de gastos é o capeta na terra Precisamos acabar com isso Vamos fazer outro modelo Fizeram um outro modelo completamente diferente Que a gente pode comentar um pouco mais à frente